Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de raspadinhas. Estamos trazendo aqui hoje as raspadinhas grande sorte e vamos ver o que a sorte nos reserva para hoje. Se vamos ser grande ou se vai ser pequena, né? As raspadinhas agora tem o bônus, tem o bônus aqui. A gente pode vir aqui de imediato 20€ se encontrar o tribo, né? Mas vamos lá, testar nossa sorte para hoje. São 5 raspadinhas, valor 10€. Vamos ver se a gente tira o que investiu. Temos lucro ou ficamos com azar, né? Então vamos lá, o número da sorte é o 15. No bônus nós temos aqui, o que nós temos no bônus? Moedas, então não temos nada. E nós temos depois o 22, com 10. 24, com 1.000. 14, com 100. 29, com 50. Temos aqui LK, só se for prêmio grande para ser essas letras. Temos 17,500. 12, 5. Temos 19,50. E por último nós temos o 11, com 5.000, que seria bom se fosse um 15. Primeira raspadinha, nada de prêmio. Na segunda raspadinha, vamos começar pelo bônus. Quem sabe a gente não tem o que é um tribo. Não, temos abelha. E o nosso número da sorte é o 18. E no nosso número nós temos, 27, com 2. 14, com 4. 23, com 5.000. 12, com 500. 21, com 5.000. 30, com 5.000. 17, com 20.000. Mas já saiu outra letra ali. Letras diferentes, não temos prêmio. Ou seja, se fosse prêmio grande. Mas também não temos. Temos o 31, com 2 euros. E não temos prêmio nessa. Duas raspadinhas, nada de prêmio. Bora para a terceira. Se é a 002. Na 002 nós temos aqui o número da sorte. 23, no bônus nós temos a nuvem. E nos nossos números nós temos 18, com 50. 25, com 500. 21, com 10. 26, com 4. 14, com 100. 11, com 4. 13, que não é o 23, com 10. E por último, 17, com 5. Ou seja, mais uma raspadinha sem pressão. Terceira raspadinha, 3 sem prêmio. Agora temos a 01 e a 00. E vamos ver se nós temos sorte. Ou é nessa, ou é na outra. Tem que ter um prêmio. Temos que ter um prêmio, pessoal. Bora começar pelo bônus. No bônus nós temos a abelha. Número da sorte nós temos 24. E nos nossos números nós temos 31, com 20.000. 30, com 20.000. 30, com 20.000. 18, com 20.000. Letra D, 11, com 5.000. 12, com 10.000. 24, temos um 24, temos o prêmio. 14, com 100. 27, outra letra D, com 5. E aqui no 24 nós temos um prêmio D. Cadê? Onde é que tá o... Onde é que tá aqui? O código tá aqui. Raspagem é esse código. Letra D, desconfio eu que seja 2 euros apenas. Aí vamos ver. 2 euros. Prêmio mínimo, 2 euros. Vou recuperar, 2 euros. Acho que gastando 10, vamos recuperar só 2. Menos da metade, né, pessoal? Quinta e última raspadinha. Número da sorte, 29. Bônus. Moedas. Nossos números, 12. Com 20.000. 13. Com mais 20.000 fósforos, tudo assim, hein? Com 1.000. 16. Com 20. 31. Com 4. 25. Com 10. 19. Com 10. E por último, o 18. Com 2. Ou seja, raspadinha sem prêmio. Foi igual que eu tinha pensado. 4 raspadinhas sem prêmio. 1 raspadinha apenas com prêmio de 2 euros, que é justamente onde está meu dedo. Mas como digo sempre, pequenos prêmios, grandes emoções. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí